Lapa e Pirajá são as duas maiores estações de metrô da Bahia. Durante a pandemia, no período de quarentena, transitaram por essas estações aproximadamente 20 a 25 mil pessoas por dia. Em função desse cenário, foi necessário que a solução técnica se adequasse ao fluxo de pessoas e às instalações físicas das estações. Na estação da Lapa foram utilizadas quatro câmeras, enquanto na estação Pirajá apenas duas foram suficientes, de forma a cobrir toda a área de entrada dos passageiros. A solução utilizada permite realizar a medição de temperatura de até 15 passageiros por segundo em cada uma das câmeras instaladas. Ao detectar uma temperatura elevada, essa câmera gera um alerta que é visualizado em tempo real pelos operadores no local. Em menos de uma semana, mais de 112 mil pessoas tiveram a temperatura monitorada pelas câmeras e foram orientadas por um profissional de saúde. Esse projeto mostra o compromisso da DARWA em proteger as pessoas. Foi um trabalho incrível envolvendo a nossa equipe, a equipe da DARWA, do parceiro e do cliente.